Olá gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo e agora estou aqui na Avenida Perimetral e vou fazer mais um tour para vocês. Hoje é segunda-feira, 1º de abril de 2024. Já são 13 horas e 36 minutos. E esse é o nosso movimento aqui na nossa Avenida Perimetral. Nós tivemos uma chuva grossa de ontem para hoje. Inclusive faltou energia elétrica. Alguns lugares aqui da cidade. Inclusive no bairro onde eu moro. Na verdade é centro. Vamos ver como é que está aqui. Já saí da Avenida Perimetral. Estou agora na rua João da Costa Fontoura. E vou seguir por ela. Então o tempo continua assim, né? Nublado. Já são quase duas horas da tarde e o sol está assim. E aqui é a rua João da Costa Fontoura. Vou pegar a Travessa Chile. Ali adiante. Atravessa Chile. E vou seguir. Atravessa Chile até a rua Chile. Para a gente ver como é que está aqui mesmo. Aqui caiu uma árvore. Aqui nesse terreno. Aqui uma árvore. No chão. Aqui à esquerda. Aqui na Travessa Chile. Então essa é a Travessa Chile. Atravessa a cortinha. Atravessa a cortinha. Olha só. Começou a pingar, hein? Olha os pingos aí. No vidro do carro. Vamos ver se vai dar para a gente... Fazer esse tour. Aqui eu saí de novo na... Na Perimetral. Essa é a Travessia aqui. Vou pegar agora... A Rua Chile. Essa lua que fica aqui próximo à Lagoa do Jacaré. E dar acesso à Lagoa do Jacaré. Vamos ver... Como é que ela está. A chuva foi grossa. As enxurradas. Foram grandes. Na minha rua mesmo. A enxurrada foi grande. E daqui... Dá para a gente ver... Aqui à minha direita. Deixa eu ligar aqui. A minha direita. Dá para ver aqui... Mais ou menos. A nossa lagoa. Aqui onde tem esse cercado aqui... De alumínio. Vou entrar aqui um pouco... Na bomba gato. Para a gente ver como é que está. Então a enxurrada aqui trouxe um pouco de areia. Para vocês verem aí. Um pouco de areia. Aqui na rua. E também... O calçamento deu uma cedida aqui. Isso acontece, né? Sempre que chove... Isso aqui já... É velho, né? Esse desnível aqui. Mas sempre quando chove aqui... Passa carro... Acontece isso. E eu saí aqui no fundo... Do supermercado Casa Grande. Do hipermercado, né? Hipermercado Casa Grande. Aqui... Na antiga praça do Rotary. Vou aproveitar... Vou passar por dentro... Do seu estacionamento... Pra vocês... Conhecerem, né? Pra quem não conhece ainda... Conhecer. Esse aqui... Pra quem não sabe... É o nosso maior supermercado aqui... Na cidade. Supermercado novo. Inagurou agora... Em 2023. Sem dúvida... É o maior... E mais completo. Apareceu um carro aqui... E... Dá pra passar. E aqui eu saí de frente aqui... Pro... Polivalente. Aqui é o nosso polivalente. Fiquei sabendo que ia mudar o nome. Mas eu não... Sei ainda qual será o nome. Eu vou ter que deixar ligar direto... Pra ver se... Deixando uma mancha. Tá bom. Agora eu vou entrar aqui... À esquerda. Passando pela frente do... Do hipermercado. E vou mostrar a rua... Dom Pedro... Primeiro. Alguém do canal aqui... Costuma pedir... Pra que eu mostre essa rua. Então... Eu lembrei... E hoje vou fazer... Registro... Dessa rua. Rua... Rua Dom Pedro... Primeiro. Às vezes até confundo aqui... Essas ruas, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II. E aqui é a Praça Dois de Julho. Então vamos pegar aqui... A Dom Pedro I. Que eu nunca gravo... O nome dessa rua. Mas é a rua da... Maçonaria. A loja maçônica. Deus, caridade e justiça. Também tem aqui... A Secretaria de Saúde. Tem também... O CESFA. Tem também... A Embasa. O escritor da Embasa. Inclusive... A Embasa anunciou que... A gente ia ficar sem água... Pela manhã. E que voltaria... Hoje à tarde. Passou aqui minha colega Fátima. Fátima, irmã de... Sinésio, Popó. O famoso Popó. Roda Motos. O Peca é isso mesmo. A rua... Dom Pedro I. Aqui onde fica também... A Casa da Família Marotinho. Tem também... Essa academia. É Lion Jime. Lion Jime. Vamos seguir... Vila Dom Pedro I. Não estou vendo a placa. Estou querendo confirmar... Eu sempre troco... Algumas ruas... Aqui está o ponto de ônibus. O sinal está aberto. Precisa para mim pegar ele. Vou chegar aqui agora... Na Praça Castelo Branco. Vou entrar aqui... À esquerda. Olha o prédio aí... Da... Da praça. A regulagem aqui do... Deixa eu mudar aqui o... Da câmera. Deixa eu... Dar aqui o zoom dela. Isso. Vou ver aqui o zoom. Aparece o painel do carro, mas... Dá para a gente ver melhor. Coloquei em... Tinha colocado em duas vezes mais. Então está aqui. É mais um supermercado... Da rede de supermercados da Praça. Aqui a nossa adoriária. Estou passando aqui no fundo dela. Aqui o fundo da praça da adoriária. Aqui eles chamam também de Praça da Adoriária. Mas o nome dela é Praça Castelo Branco. E continua, gente, abafado, viu? Mesmo com a chuva... Continua... Abafado. Vou passar pela Juizade Anchieta. Está vindo o carro ali. Está vindo um baú. Deu uma moto. Vou atravessar. Vou passar devagar aqui. Fala, Marcelo. Beleza? Cumprimentei aqui o radialista Marcelo. Gente boa. Um batalhador, um guerreiro. E aqui... O nosso movimento... Da Juizade Anchieta. A gente tem um semáforo ali... À frente. Como eu disse... Choveu, mas continua... Quente, abafado. E sem energia ontem... Ficou difícil, né? Vou atravessar aqui... Lá na frente... Já está chovendo, é grosso, hein? Já está chovendo, é grosso lá na frente, hein? Já vou até... Preparar aqui... Fechar o vidro... Olha só... Aqui já choveu grosso... Dá pra gente ver... A rua molhada... E aqui... Já muda... Aqui já é... A rua JJ Seabra. Vou descer aqui... Mostrar pra vocês... A feirinha... A famosa feirinha... Deixa eu ligar isso aqui direto... A nossa feirinha aqui... Em cima daquele prédio ali... Do comercial Nogueira... Tem um monte de urubus... Vou entrar aqui... A esquerda... A feirinha... Inclusive... Sábado aqui... Eles até interditam aqui... Permitem... A passagem aqui de carro... E eu vou encerrar o vídeo aqui... De frente... Pra nossa feirinha... Pra não ficar muito longo... Nosso vídeo... Falou? Então... Quem gostou... Eu peço... Que dê um joinha... Comente... Compartilhe... Inscreva-se no canal... Se ainda... Não é inscrito... Obrigado... E até... O próximo vídeo...